Aplausos Aplausos Eu olho para ti Cheiras a saúde Tudo te sorri A mim nada acude Tu passas e vais Para além de mim Belo entre os mortais Aqui no jardim As árvores são Carícias de fora As pedras do chão Corpo que te adora Pois quem me dá O que quer em troca Ainda volta cá Devorá-me a boca Eu quero-te assim Quando tu vais pelo Por entre o jardim Sem o meu novelo Verão Aplausos 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 Obrigada.